Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central divulgou hoje a previsão de crescimento da economia para este ano. A projeção para a expansão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou para 1,6% de acordo com o relatório de inflação. A previsão está acima da estimativa do mercado financeiro, que é de 1,55%. Já a projeção de inflação de 2018 ficou em 4,2%. A primeira fase de pagamento do fundo PIS-PASEP termina amanhã. Quem tem entre 57 e 59 anos e trabalhou entre 1971 e 1988 já pode sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, já com valores reajustados. Levantamento do governo mostra que só na primeira semana, os saques chegaram a quase 800 milhões de reais. A funcionária pública Edna e a sua amiga Rosilda não sabiam quem tinha direito ao saque. A notícia foi uma surpresa e o dinheiro chegou na hora certa. Como eu estou mexendo com reforma, veio cair assim como uma luva ali, direitinho. Um problema a menos, né? Eu paguei o IPVA do meu carro e agora estou tranquila. Assim como Edna e Rosilda, brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 já podem sacar os recursos junto ao fundo PIS-PASEP. Nesta fase, os pagamentos serão feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto, o governo baixou a idade para os saques. Antes, para esse grupo só era permitido a retirada do dinheiro em caso de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. A exemplo dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ocorridos no ano passado, a expectativa é que a ampliação da idade de pagamentos do fundo PIS-PASEP também ajude a aquecer a economia. Estão disponíveis para saques quase 35 bilhões de reais e mais de 28 milhões de pessoas serão contempladas. Pelos calendários da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, em julho haverá uma pausa operacional do fundo PIS-PASEP para que haja correção dos valores do exercício. Neste mês, não serão permitidos saques. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos, já com os valores reajustados para todas as idades. Após setembro, os recursos voltam a ficar disponíveis apenas para quem tem 60 anos ou mais. O presidente Michel Temer assina hoje um decreto que reserva 30% das vagas de estágio no serviço público para negros. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes para a gente. Olá, Gabi. Novamente, bom dia para você. Olá, Thaisa. Bom dia. Olha, é isso mesmo. A cerimônia de assinatura desse decreto vai ocorrer aqui no Palácio do Planalto, logo mais às 11h30 da manhã, no Salão Leste. A medida é considerada um avanço para o governo e atende a uma pauta de reivindicações do movimento negro para a superação das desigualdades étnico-raciais. Três em cada dez vagas de estágio no serviço público deverão ser destinadas agora a estudantes negros. A mudança vai valer para toda a administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, como a Petrobras e o Banco do Brasil. Poderão concorrer às vagas os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do estágio, conforme requisito utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. E, Thaisa, à tarde o presidente Michel Temer segue com a agenda e deve se reunir com representantes do Partido Comunista Chinês. Na última terça-feira, durante a sanção da lei que criou o Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil, o presidente Michel Temer afirmou que a China é uma importante fonte de investimentos. Por isso, o governo brasileiro tem trabalhado para estreitar a relação com o país asiático. A China tem sido, ao lado dos Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E, Thaisa, mudando um pouco de assunto, o Brasil assinou a ratificação do Tratado da Organização das Nações Unidas sobre o Comércio de Armas. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer afirmou que a assinatura é um passo importante para o maior controle da circulação de armas de fogo no mundo. Segundo o presidente, com mais cooperação, o Brasil fortalece a segurança pública e previne violações dos direitos humanos. Volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. E vamos falar agora de Copa do Mundo. O Brasil deu mais um passo rumo ao Hexa e venceu o time da Sérvia por 2 a 0. Agora, a seleção já está nas oitavas de final. O próximo jogo vai ser contra o México, na segunda-feira. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado do jogo e disse Venha ao México. Estamos todos na torcida. E os Correios lançaram o selo Brasil na Copa do Mundo, Rússia 2018. O selo mostra elementos característicos da Rússia e do Brasil. A tiragem é de 630 mil selos. Cada um sai por R$ 2,25. Quem quiser um selo é só ir a uma agência dos Correios ou na loja virtual em correios.com.br barra Correios Online. Período de férias chegando e alguns cuidados precisam ser tomados na hora de embarcar com menores em voos nacionais e internacionais. É importante, por exemplo, verificar a documentação exigida e estar com as vacinas em dia. As férias de julho nem bem chegaram e esse grupo de estudantes de Goiás já está no aeroporto de Brasília rumo a Toronto, no Canadá. Eles vão aproveitar o período para fazer intercâmbio. A Luíse, de 15 anos, e a Laís, de 16, vão ficar 22 dias longe de casa. Como são menores de idade, precisaram de autorização dos pais para deixar o país. Eles tiveram que realizar aquela autorização no cartório e aí foi tudo ok. Meus pais deixam numa boa. E eles ficam tranquilos você viajando, você tem 15 anos, né, viajando sozinha? Ah, eles confiam bastante em mim. A documentação exigida na hora do embarque é para dar mais segurança para as crianças e adolescentes. Nos voos internacionais, os menores de 18 anos que estiverem viajando sem a companhia dos pais precisam de autorização judicial com firma reconhecida. É importante também estar com a vacinação em dia. E se o menor estiver indo para o exterior acompanhado somente de um dos pais, é necessária a autorização por escrito do outro e confirma reconhecida. Já se o acompanhante for outra pessoa, é preciso autorização da mãe e do pai. Em viagens dentro do Brasil, crianças que estiverem acompanhadas de um dos pais ou de familiares, como tios, avós e irmãos maiores de 18 anos, não precisam de autorização. Basta o documento do menor e a comprovação do grau de parentesco do acompanhante. É o caso da Letícia, que está viajando com a mãe e os dois filhos para Santa Catarina. Ela levou só a documentação das crianças. E como é viagem nacional, não precisa de nada assim, um burocrático, né? Com autorização do pai, quem ele não vai, no caso. É importante lembrar que nenhuma criança menor de 12 anos pode viajar desacompanhada no Brasil ou no exterior. As regras valem para o transporte aéreo e terrestre. Para mim, assim, foi bem confortável, foi tranquilo. Eu fui, voltei, fiz escala, não teve problema nenhum, não. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.